O Zona Azul, projeto que pretende organizar o estacionamento no centro da capital, já está em fase de teste. 1.700 vagas estão disponíveis na área central. O carro que parou onde é proibido acabou apreendido e o motorista multado. Essa é uma das infrações mais comuns no centro da capital. É bastante comum. Vaga de idoso, de deficiente. A gente sempre fiscaliza. Quando tem a possibilidade de remoção, a gente sempre remove. Os motoristas até tentam justificar as infrações. Reclamam da falta de vagas. Muito tempo rodando para achar um lugarzinho. Paciência, né? Paciência. É muito difícil. Tanto é que eu estou deixando ela aqui e já vou dar um balão, porque não tem vaga. A prefeitura quer resolver o problema com o Zona Azul, que está em fase de testes. 1.700 vagas de estacionamento estão disponíveis, identificadas e com sensores. 35 monitores trabalham na área onde o projeto já foi implantado, que inclui 17 ruas. Uma delas é a Avenida Eduardo Ribeiro. Os motoristas vão ter 15 minutos de tolerância e podem ficar estacionados por até 3 horas. Se passar desse tempo, são multados. Mas a fiscalização ainda não começou. O consórcio de empresas, que ganhou a licitação para operar o serviço, contratou antigos flanelinhas, como o Alexandre, que foi treinado para trabalhar no Zona Azul. Foi bom, porque eu trabalhava na rua como flanelinha. Até então não tinha uma segurança de nada. Chegasse a adolecer, não tinha um respaldo de nada. Aqui a empresa aproveitou nós pela habilidade que a gente tem, trabalhar na rua com os veículos. E é bom, a carteira assinada, o direito que eu preciso ter. Eles usam um sistema atualizado em tempo real. A cobrança ainda não começou a ser feita. A prefeitura é quem vai definir os valores das tarifas de estacionamento. Assim que isso for definido, o motorista vai poder baixar no celular um aplicativo. Por ele vai ser possível fazer o pagamento no cartão de crédito, ou ainda no cartão de débito, ou no dinheiro. Mas aí, direto com os monitores do serviço. O aplicativo é o Zona Azul Manaus. Tudo é monitorado desta sala. Aqui eles conseguem ver quantas vagas estão disponíveis e as que foram ocupadas. O serviço já está em plena efetividade. Nós estamos trabalhando com todo o serviço de orientação, informação. Então, nós estamos exatamente desenvolvendo toda a fase educativa para que haja uma melhor adaptação da população quanto ao sistema da Zona Azul. Com essas informações, é possível saber por quanto tempo os usuários costumam estacionar e as ruas mais procuradas pelos condutores. É pelo sistema que os monitores também são direcionados. Até o final da implantação do projeto, 5 mil vagas vão ser disponibilizadas. Você tem um aplicativo, onde você pode comprar o seu crédito através dele. Você também pode comprar o crédito através dos próprios monitores que estão na rua. Haverá também pontos de comércio, que serão pontos de venda para a distribuição das tarifas. Essas tarifas são todas eletrônicas, quer dizer, você tem todo o acompanhamento de compra e uso de débito dentro do próprio sistema. Não há papelzinho. Uma das áreas mais críticas da capital, a Manaus Moderna, também deve receber o novo sistema de estacionamento. E um trecho da Avenida Djalma Batista foi liberado hoje à tarde. Mas as obras na rede de drenagem continuam no cruzamento com a Rua Pará. Vamos conversar ao vivo com o repórter Márcio Azevedo, que está por lá. Muito boa noite, Márcio. Seja bem-vindo ao Jornal em Tempo. Agora a gente quer saber como é que está o trânsito por aí nesse momento. Oi, Mariana. Boa noite. Obrigado pela acolhida. Olha, aqui na Djalma Batista o trânsito está bem tranquilo. Aparentemente o amazonense ainda não sabe que o trânsito foi liberado local. A gente vai mostrar para vocês como é que está o fluxo nesse momento. Veja que no sentido Bairro Centro está tranquilo, no sentido oposto também. E quem vem ali da Constantino Nery, o trânsito está bem, com poucos veículos. Esse horário geralmente seria um horário que estaria muito cheio, com veículos passando aqui no sentido do bairro para o centro. Agora, o que vai acontecer aqui na Djalma Batista durante esse período em que a obra ainda for realizada? Esses cones que você está vendo aí no meio, durante a manhã, durante o período da manhã, onde o trânsito, o fluxo, o trânsito maior é no sentido Bairro Centro, eles vão ser trazidos um pouquinho mais para cá, para deixar uma vazão do fluxo ser maior no sentido Bairro Centro. Já no período da tarde, segundo Manaus Trans, eles vão pegar esses cones e afastar para o lado de lá, para que os carros possam passar com maior tranquilidade no sentido Bairro Centro. Porque, olha, veja aqui do lado, nós temos ainda esse muro de contenção, porque nessa área ainda há obras da Prefeitura acontecendo, que ainda não tem previsão de ser encerradas, porque eles vão ter que fazer o desvio da tubulação. Agora, um outro detalhe, o tráfego de ônibus já está normalizado no sentido Bairro Centro, como você está vendo esse veículo aqui. Já no sentido contrário, veja que os agentes do SMTU estão fazendo ainda o desvio dos ônibus aqui para a Rua Pará. Eles pegam a Rua Rio Jutaí, vão até a Belém e retornam para a Djalma Batista. Isso vai acontecer até que o serviço seja normalizado aqui na Djalma Batista. Como eu falei, hoje o prefeito de Manaus deu declarações dizendo que não pode precisar quando essa parte da obra vai ser concluída, porque o serviço é muito grande, é muito mais complexo do que isso que foi feito aqui nesse trecho onde nós estamos na Djalma Batista e foi liberado na tarde de hoje. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio. Olha, uma boa pedida de Djalma Batista para voltar para casa nesse horário de pico, não é? E a polícia investiga a morte do filho de um dos diretores do Sindicato dos Rodoviários. Ele foi assassinado no Coroado 3, zona leste da capital. Ele estava no carro do pai e subia essa ladeira para entregar marmitas. Foi por volta de 8 horas da noite. Nesse trecho, bandidos o fecharam e começaram a disparar. As marcas da violência ainda estão no chão. Wesley Evangelista, de 24 anos, foi executado. Ele era filho de um dos diretores do Sindicato dos Rodoviários. Elcio Campos chegou a lamentar a morte nas redes sociais, mas preferiu não comentar o que aconteceu. O caso ainda é investigado, mas para a polícia não resta dúvida de que foi execução. Nada foi levado da vítima e os peritos encontraram no local 44 cápsulas 33 de pistola calibre 9mm e 11 de PT-40. Os tiros atingiram a cabeça, o peito e a barriga da vítima. As cápsulas vão ser analisadas pela perícia. A polícia ainda apura a relação da vítima com o tráfico de drogas. Ele já havia sido preso em 2016 com droga. Em instantes, problema no Linhão de Tucuruí causa apagão no norte e nordeste do país. Nós voltamos já já. A polícia ainda apura a relação da vítima com o tráfico de drogas. A polícia ainda apura a relação da vítima. A polícia ainda apura a relação da vítima com o tráfico de drogas. A polícia ainda apura a relação da vítima com o tráfico de drogas.